Espera, minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O orvalho das manhãs cobrindo as flores E um raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza, ó mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, ó mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O teu filho vai voltar Espere minha mãe Estou voltando